E aí galera ó, Rio Salgado aqui em Lavras da Mangabeira Mandando muita água pro açúcar castanhão viu O açúcar castanhão já tá com 5,1% Estava com 2,5% Agora já está com 5,1% Muita água, muita água Essa água tozinha vai se encontrar no Rio Jaguaride Se encontra no Rio Jaguaride De lá desce pro castanhão A tendência é só aumentar Muita chuva no Cariri Com certeza o nosso castanhão vai aumentar seu volume Graças a Deus, muita água Um abraço galera